O trabalho de proteção das nascentes no meio rural ajuda a garantir a água em tempos de estiagem. Em Ibirubá, no noroeste gaúcho, encontramos uma nascente protegida há 26 anos. O trabalho, realizado pelos agricultores, tem orientação técnica da EMATER e segue a legislação ambiental. No meio da lavoura, um capão de mato nativo guarda um tesouro, uma nascente perene de água que nunca seca. Em inverno e verão, este curso de água é contínuo durante todo o ano. No álbum de fotografias, o extensionista da EMATER puxa pela memória do agricultor. Tirada há 26 anos, a fotografia mostra seu Arnaldo, a família dele e vizinhos, fazendo a proteção desta fonte de água localizada na propriedade da família. Na época, um técnico da EMATER acompanhou a obra. E foi começado a levantar, eu digo o tanque, a taipa. Daí, na primeira parte de baixo, foi colocado o cano de 100 com a tampa. Logo em seguida, mais pra cima, um pouco, pra pegar a água, daí, esse cano de 40. Só que eles pediram, ó, vocês furem todos eles dentro. A Amazônia fica dentro da fonte. Aí, fizemos. E daí, seguimos com a taipa. E daí, mais pra cima, o último cano, que venceu o ladrão, pra sair alguma coisa. Daí, eles também mandaram a tela de plástico, que tá aí, pra não entrar nenhum bichinho dentro. Depois da taipa feita, aí foi colocada as pedras ferro, com a mão, tudo colocado, pra poder encher todo o tanque aquele, o reservatório. Até quase em cima. E daí, antes de completar, terminar o serviço da EMATER, ela tinha dois pacotinhos de cloro. Cloro, me lembro bem que era isso, colocou nas pedras, e daí, depois foi completado com a pedra brita, até em Pareia Taipa. E daí, depois trouxemos, aí eles colocaram a lona, que tá aí, até a lona dupla, aqui, ó. Colocaram, é duas, duas lonas. Aqui, ó. E daí, aí é que foi, botado a pera em cima, e fechado o registro, bem debaixo, pra água seguir, seguir na manga. Que aqui, de manga, manga 3, 4, tem 200 metros, mas a ADC dá 250, 300 metros pra baixo. A irmã, Onilda, também se lembra daquele dia. Aqui é eu, a minha mãe, o Arnaldo, meu irmão, aqui é o pedreiro, aqui é o Ricardo. Ah, foi excelente, né? Porque nós temos ali, como se diz, duas décadas e meia ali, que tá funcionando, nós temos com água, água de boa qualidade em casa, limpa, clara, sem problema nenhum. E eu achei que ficou um trabalho excelente. A água da fonte protegida segue por este cano, até chegar na casa da família dos agricultores. Um presente que a natureza, bem cuidada, dá, sem falhar nenhum dia, há mais de duas décadas. O poço artesiano, na época, secou. Época de seca. E ela só diminuiu e ficou ali. Nunca secou? Não. Aquela família que tem o interesse ou a necessidade de fazer uma intervenção em uma nascente, deverá procurar o escritório municipal da Ematerasca, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que realize, sim, uma intervenção com vistas a ter o acesso à água da nascente, tanto para a dessedentação animal, quanto o consumo humano, ou mesmo para a preservação daquela área. Porém, a família deverá seguir critérios técnicos para que realmente haja uma intervenção mínima nessa nascente, pois ela está localizada em área de preservação ambiental. É um viés muito importante a utilização de uma água que está à disposição. Ela não é do lençol freático, ela é uma água, digamos assim, que está aflorada. Então, ela só precisa ter a utilização e o destino adequado. Tenho 2.500 litros armazenados para lavoura. E então, eu aumentei essa caixa d'água aqui a mais para ter uma reserva para o gado, exclusivamente para o gado. Na hora que o gado vem tomar água, tem um bebedor, o bebedor acaba secando, então tem essa reserva aqui exclusivamente para ele. Gostou? Mas que dúvida! Uma água correndo dia e noite, 20, 26 anos aí, o que tem que dizer? Tem que dizer que, graças à Ematera, aquela vez que acompanhou, hoje, se a minha mãe tem 95 anos feitos, vai fazer esse ano 96, se ela pudesse estar aqui para ver o patrimônio que está aqui, para a gente cuidar... Na verdade, essa aqui é uma pequena atitude que ela vai representar muito para as gerações futuras, a proteção da água e o uso da água com sustentabilidade. Música 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 Música